Quando me lembro Meu rio grande, terra querida Adeus, ô gaúcha, tu és minha vida Ó campos verdes, lindas boiadas Meu chimarrão, ô terra amada Lindas coxilhas, os pingobão Na ponta do casco, ô meu alazão Eu dava garupa de tala pro ar Pra linda gaúcha que foi meu penal Quando eu me lembro lá da fronteira Do chimarrita, que tempo bom Da gauchada lá de bombaixo Bota de cano e churrasco bom Ainda me lembro daqueles tempos De minha mãe e dos meus irmãos Eu vivo errando cá neste mundo Adeus, ô berço do meu coração Meu rio grande, terra querida Adeus, ô gaúcha, tu és minha vida Ó campos verdes, lindas boiadas Meu chimarrão, ô terra amada Lindas coxilhas, os pingobão Na ponta do casco, ô meu alazão Eu dava garupa de tala pro ar Pra linda gaúcha que foi meu penal Adeus, ô gaúcha, tu és minha vida